Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Qual é a favela mais violenta aqui de São Paulo, hein? Jardim? Jardim Ângela? É? Escuta o que ela diz a Bíblia. Provérbios 22,3 diz assim. O rico e o pobre se encontraram e ambos fez o Senhor. Deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido. Se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente? Você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não. O que você pedir, Deus dá. Não, rapaz. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio. Apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor! Eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado, ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Jesus falou em Mateus 26,11. Os pobres sempre têm desconvosco. Jesus falou em Lucas 12,15. A riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deus não olha para você pela sua capacidade de conquista no mundo material. Agora eu vou dizer para você o que é prosperidade à luz da Bíblia. E não esse besterol que a turma no Brasil está engolindo. Esse besterol teológico da América. Eu vou dizer o que é prosperidade à luz da Bíblia. Para você. Segundo a Coríntios capítulo 8 diz assim. Escute. A graça que foi dada à igreja da Macedônia. Que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Presta atenção, hein? Da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade. E deram segundo o seu poder. O que eu mesmo testifico, diz Paulo. Deram acima do seu poder. E deram voluntariamente. Você vai entender o que eu estou falando aqui. A igreja da Judéia estava havendo fome naquela terra. Miséria total. A igreja da Macedônia era de pobres. Mas a igreja da Judéia era de mais pobres ainda. Os pobres da Macedônia dividiram o pouco que tinha com os mais pobres da Judéia. Isto é prosperidade. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade é mesmo você tendo pouco. Você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que está pior do que você. Eu li uma reportagem. Na guerra do Vietnã. Nas cadeias do Vietnã. Os soldados evangélicos. Comida, miséria, tortura, sub-humano. Aquelas cadeias. Já tiveram tantos filmes mostrando aquele tratamento que era dado a prisioneiro no Vietnã. Mas eu li um livro. Que os soldados evangélicos. Quando recebiam aquela porção miserável. Dividiam com aqueles que estavam mais doentes. Tiravam famintos que estavam. Mas entendiam que tinham gente pior do que eles. Tiravam um pouco daquela porção. Mesmo eles precisando. Para compartilhar com alguém que estava em pior situação. E isto é prosperidade. Nós temos lançado uma bíblia muito interessante. Que é a bíblia de estudo sobre batalha espiritual e vitória financeira. Interessante que eu recebi duas críticas. Entre intermináveis elogios. Mas eu quero salientar a crítica que aqui não tem problema comigo. Uma irmã e um irmão. Uma irmã e um irmão diz assim. Olha onde já se viu. Falando sobre dinheiro. Como é que pode? Rapaz, eu fico assim bobo com a ignorância. De muitos que estão na igreja. Sabe o que eu acho mais engraçado? É a hipocrisia. Sabe? Todo mundo quer o dinheiro. Mas quer falar mal dele. Outra coisa que eu queria dizer. Não é o dinheiro. O dinheiro não é o diabo que dá, não. Salomão pediu sabedoria e Deus deu riqueza. Abraão não pediu riqueza e Deus deu riqueza. Se riqueza afastasse o homem de Deus, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Eu quero dizer que a palavra de Deus é riquíssima no assunto de finanças. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido. Se está acontecendo algum problema na sua vida, Se você não consegue as coisas, Se você não é bem sucedido, Ou porque você não crê, Ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente? Você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não. O que você pedir, Deus dá. Não, rapaz. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja. Não vou dizer de onde ela veio. Apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor. Eu sou crente fiel. Eu estou na igreja. Eu estou numa crise financeira. E estão dizendo que eu tenho algum pecado. Ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Eu quero dizer que a palavra de Deus é riquíssima no assunto de finanças. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Crede nos meus profetas e prosperareis. É o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. Nesses últimos dias, eu tenho uma unção especial que eu vou liberar sobre o meu povo. Algo que eu nunca, jamais fiz anos. Eu vou liberar sobre eles uma unção financeira. Hoje, neste programa, eu vou orar em poucos momentos para Deus liberar o seu financiamento. Eu quero que você faça isso. Existe um telefone aí na tela agora mesmo. Se você quer que Deus dê a unção financeira, a unção financeira dos últimos dias, eu quero que você pegue esse telefone. E eu quero que você faça um compromisso para você semear novecentos reais. Por que você está pedindo por nove? Eu vou te dizer porquê. Porque este é o ano de 2009. E os números são importantes para Deus. Eu quero que você esteja pronto para isso. Você ouça a voz de Deus hoje. Se você for ao telefone e fizer esse compromisso para se tiver novecentos reais, e dizer, Deus, eu quero que você esteja pronto para a minha unção financeira dos últimos dias. E você diz, Deus, eu quero dar um passo na minha unção financeira dos últimos dias. E você diz, Deus, eu quero dar um passo na minha unção financeira dos últimos dias. e eu quero dar uma unção financeira dos últimos dias.